Olá amigão e amigona! Aqui o Wilson chegando com mais um conteúdo aqui no canal galera! Né? Das rapidinhas do Wilson! Da pista aqui no Rio galera! Móter! Olha Móter! Móter! Móter no inglês, no portuguesa. Estou te dizendo aqui ó, Móter! Mas eu acho que aqui é inglesa. No inglês é mótero. Mótero. Como é isso? Isso, isso. Como é isso, isso? Mótero. 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 No. É. Isso. No. Em inglês. Na língua de estrangeira. E o significado dessa palavra, Wilson? O significado dessa palavra, galera, significa Mãe. Tá aí ó. Mãe. Ó. Vou dar um zoom aqui ó. Foi demais. Tá aí ó. Aqui ó. Palavra Mãe. Tá certo? No português. Traduzindo ela da língua estrangeira. Para o português significa Mãe. Tá certo, galera? Bom, galera. Essa aí. Essa foi mais uma rápida do Wilson. É isso que hoje né. É. Espero que tenha ajudado a todos vocês aí. E aí ó. Você aí ó. E aí ó. A favor aí. Você que. Não é inscrito. É inscrever no canal aí né. Assistir os vídeos aí né. Os anúncios. Deixar o seu like. Ativar o sininho. E notificações. Você que já é inscrito. Ative os sininho. E notificações. E assiste os vídeos aí né. É isso aí. E até o próximo vídeo. Vídeos. Ou seja. Rapidinhas. Do Wilson. O som.